Olá, Mães da Música Brasileira! Eu falo Olá, Mães da Música Brasileira, mas a gente vai falar aqui de um assunto que não é a música brasileira. Infelizmente, eu não queria começar essa temporada de 2020, essa caótica temporada de 2020, falando desse assunto, falando de um assunto fora da música brasileira, ou comentando algo desse tipo. Principalmente um assunto que vai gerar muita polêmica, vai dar dislike, porque eu vou tratar de um cidadão que tem muita gente que segue cegamente, segue de uma maneira, trata o cara de uma maneira messiânica. Sim, eu vou falar do Olavo de Carvalho, quando ele falou que a música dos Beatles era do Theodor Adorno. Ele falou uma coisa desse sentido. E assim, vocês vão se perguntar, por que você está falando de uma coisa que já aconteceu há muito tempo, uma coisa que já está praticamente superada, e por que comentar sobre isso? Então, fiquem aqui, porque na realidade, o que eu vou dizer mais é, essa ideia, esse fetiche por uma espécie de conspiração, né? Ou uma coisa que talvez só a pessoa sabe, só eu sei tal coisa. Ah, e se vocês soubessem, né? Vocês ficariam enojados. Esse culto à conspiração é o que eu quero falar aqui com vocês um pouquinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem, apesar de tudo, apesar de eu não falar da música brasileira, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando disso agora. Mas depois, aquela nossa vinheta linda, maravilhosa, para dar um pouco de ânimo para a gente aqui. Lembrando a vocês que deixe o like, por favor, o like ajuda a gente pra caramba, né? Se você deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, vai ajudar a gente muito, muito, muito mesmo. Deixe seu like ou deixe seu dislike também, se você não gostar do assunto, enfim, é um assunto que vai ser... Muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, vai ser um assunto polêmico, vai ser coisas que vocês vão ter opiniões opostas. Enfim, deixe sua opinião nos comentários e também dê o seu dislike ou dê o seu like, enfim, faça o que quiser. Mas interaja, é importante para a gente que interaja de alguma forma com o vídeo, tá bom? É importante saber a opinião de vocês. E também lembrando vocês que a gente tem um grupo lá no Facebook, Galera do Musicalha. Vá lá no grupo Galera do Musicalha, peça para participar. Lá você pode postar bandas que você gosta ou bandas de garagem que às vezes você conhece, mas o pessoal não conhece. Pode mostrar para a turma, não é? Ou às vezes a sua banda, por que não? Às vezes você é artista e quer mostrar a sua banda em algum lugar. Põe lá, poste, mostre para a galera, vê o que o pessoal comenta e vamos interagir dessa forma. O grupo está começando, está engateando, mas já tem um pessoalzinho lá. Então você não fique fora dessa. E o último aviso é, sim, a Musicalha finalmente tem uma rádio, a Radicalha. O primeiro link na descrição vai levar vocês para o nosso site que tem lá a Radicalha, onde você pode ouvir o melhor da música brasileira. E também pode interagir lá com comentários, pedidos de música e pode ter a sua participação lá também. Para você que tem Android também no smartphone aí, você pode ir lá na Play Store e lá você digita a Radicalha. Também tem o nosso aplicativo para você ouvir o melhor da música brasileira. E no aplicativo também dá para interagir. Tá bom? É isso aí, galera. Então, agora vamos para o assunto. É um assunto chatinho, é um assunto que eu não queria estar falando. É um assunto que eu já expliquei para vocês que eu estive refletindo muito, e refletindo muito sobre essa situação de notícias falsas, ou notícias conspiratórias, ou revisão da história. Coisas que são extremamente perigosas. E depois refletir até sobre o canal musical. Então eu vou chegar lá para vocês. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo com o caso que eu falei do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um professor, influenciador de muita, muita, muita gente mesmo. A ponto das pessoas pararem de pensar por si mesmo e seguir o que ele está falando ali cegamente, né? Sem questionar absolutamente nada. O que eu não vejo tanto problema assim, no geral, né? Enfim, ele ensina pessoas, ele fala sobre filosofia, ele tem seus posicionamentos políticos. Até aí, ok. O problema é quando começa a ter conspirações, né? E conspirações no campo da cultura, eu vejo grandes problemas. Só que é muito difícil você detectar esses problemas, né? No campo da cultura. Por quê? Porque esses problemas, eles vão trabalhando lentamente e vão mexendo com a nossa cabeça, mas de uma maneira quase invisível, não é? Não é, por exemplo, como agora, uma doença, um vírus que acaba com a economia, que destrói tudo, faz todo mundo mudar os planos, os países mudarem de planos, você aí desse lado mudar os seus planos desse ano, enfim. É uma coisa mais imediata. Agora, a cultura, mexer com a cultura é uma coisa mais lenta, mas que, sim, causa seus estragos e os estragos são terríveis, não é? Ou seja, você criar uma conspiração no campo da cultura, isso atrapalha bastante, mas não atrapalha imediatamente. Então, eu vejo ali algum problema, porque eu vejo além desse imediatamente, que vejo que logo, logo, essa questão aí de conspirar, de uma certa forma, na cultura, ela vai causar problemas mais pra frente. E aí, o Teodor Adorno, o Teodor Adorno, o nosso querido Olavo de Carvalho, ele disse, num certo período, né, em uma das suas lives, ou em uma das suas aulas, não sei, ele falou que a música dos Beatles, e ele falou que todo mundo sabe que a música dos Beatles tinha causado um mal terrível pro mundo, um mal terrível pra sociedade, e que ele estava investigando que era tudo um plano, né, ou seja, sempre tá nesse papo da conspiração, sempre tem um plano pra dominar as coisas, sempre tem um plano sobre tudo, não é? Então, o controle populacional, o controle da mente das pessoas, e ele falou que o Teodor Adorno, que era um dos grandes críticos, inclusive, da música dos Beatles, né, da música de massa, de uma certa forma, Teodor Adorno, ele era o cara que tinha feito as canções, não é? Pra controlar, de uma certa forma, todo mundo, porque Beatles foi uma febre mundial, então, pra ter todo mundo na mão ali, ele, de uma certa forma, fez aquelas músicas dos Beatles, aquela música um pouco mais pobre do que ele podia fazer, como a gente sabe que no campo erudito tem muito mais do que trabalhar, e na música dos Beatles é uma música mais simplória, né? Então, ele disse, e assim, com seriedade, né, não é nem piada, ele não tá falando de piada, é com seriedade, pra ele, a música dos Beatles era a música feita por o Teodor Adorno, e ele disse ainda, com tanta seriedade, que ele estava investigando, né? Além disso tudo, a gente percebe como ele é ocupado, olha o que ele tá investigando, investigando se Teodor Adorno teria feito, de alguma forma, a música dos Beatles. Quando eu vi aquele comentário, né, eu vi, assim, as pessoas me mandaram, pediram pra eu comentar, só que, de uma certa forma, eu falei, olha, eu não vou comentar, porque meu canal é um canal de música brasileira, ele tá falando de Teodor Adorno, tá falando de Beatles, né, coisas estrangeiras que não casam com o conceito do canal. Na verdade, essa foi a versão oficial, mas a realidade é que eu não queria, de maneira nenhuma, dar ibope pra esse assunto. Por quê? Porque é um assunto bobo, né, e a gente tem dado muita atenção pra assuntos bobos, né, por exemplo, a terra plana, né, a gente para pra discutir se a terra é plana, em pleno século XXI. A gente tá dando atenção pra pessoas que estão trazendo conspirações, pra pessoas que não estão trazendo algo consistente, ou algo que tem algum estudo, ou algo que tem alguma coisa concreta. Não, a gente tá dando atenção pra pessoas que acham que tal coisa é do jeito que elas pensam, porque tem essa necessidade pessoal, ou esse fetiche pela conspiração, uma necessidade de, olha, eu sei coisas que você não sabe, eu faço parte de um grupo seleto que sabe a verdade, né, e de uma certa forma agora eu vou passar a verdade pra vocês. Isso acaba acontecendo, infelizmente, isso é uma coisa que eu não tô inventando, né, e as pessoas debatem, né, debatem se a terra é plana, se não é, se a terra é redonda, enfim. Enfim, a gente desvale completamente a ciência e debate se por um acaso alguém tirou de algum lugar, se a terra é plana ou se não é. Alguém tirou isso de algum lugar e aí a gente tem que debater com essas pessoas. E eu nunca gostei de dar atenção pra isso, né, então o caso de eu não ter falado sobre o Olavo de Carvalho, o Theodor Adorno e os Beatles, foi porque eu achei de uma bobagem tremenda e jamais iria me submeter a falar daquilo. Porém, porém, infelizmente, programas de rádio, né, a grande mídia, começou a falar do assunto, né, e a tratar o assunto com normalidade, até trazendo pra debate críticos musicais e pessoas defensoras do Olavo de Carvalho, que eu defendei de uma certa forma que, olha, pode ser sim, que a música não seja dos Beatles, e o cara da música falar, não, isso aí é uma grande bobagem, não, a música dos Beatles é a música dos Beatles, todo mundo sabe, e aí você percebe que, enfim, isso tá na mídia, o rádio tá trazendo essa coisa pra debate, uma coisa que deveria, deveria ser ignorada, agora tá se trazendo pra debate numa rádio, né, e aí eu percebo, assim, o quão isso é vazio, quantas coisas você poderia estar falando na rádio, quantos debates você poderia estar promovendo na rádio com relação à cultura, que seriam muito mais interessantes do que simplesmente você colocar lá uma teoria da conspiração e a gente começar a debater sobre a possibilidade dessa teoria da conspiração, que detalhe, veio de uma notícia falsa lá, alguém que inventou de algum lugar, meio que na brincadeira, e aí o gênio do Olavo de Carvalho olha e fala, cara, não é que pode ser? Ou seja, de uma brincadeira ele tira investigações e começa a ver isso, e lembrando que a Terra Plana, né, provavelmente também foi isso, também foi alguém querendo zoar, brincar, e aí as pessoas falaram, cara, pode ser que seja, então pessoas que estão batendo no peito, pessoas que não gostam de resultados como o homem que chegou na lua, pessoas que querem sempre questionar as coisas, eu sempre digo que questionar é bom, mas isso aqui você não tá só questionando, você só tá criando especulações, né, da sua cabeça, tirando de não sei de onde, então isso não é interessante, pois bem, acabou que estamos numa pandemia, não é, eu acredito que a gente não passou por isso, vocês que estão aqui aí do outro lado, não tinham passado por uma situação similar, lógico que epidemias a gente tem, agora chegar ao estado de pandemia, lembrando que pandemia já é no geral, o mundo que tá sendo afetado por isso, e a gente não tinha chegado a isso, a gente ouviu falar da gripe espanhola, lá no início do século XX, a gente ouviu falar sobre a peste negra, mas a gente nunca tinha chegado a algo perto disso, e agora estamos perto disso sim, e nesse momento pessoas estão em risco, principalmente aqui no Brasil, porque eu vejo que eu sou de periferia, tá, e periferia não tem muito como fazer isolamento, eu sim estou de quarentena aqui, tô em casa, já tô há algum tempo sem sair, não é, consegui comprar alguns mantimentos pra ficar aqui em casa, não, tenho economizado, e tenho ficado aqui em casa, mas a grande maioria, a grande maioria da periferia, não tem como fazer esse tipo de isolamento, porque eles precisam de emprego, né, ou às vezes, eles não podem parar com o emprego deles, às vezes moram muito juntos, né, não tem como deixar cada um separado, em um cômodo, né, porque às vezes são dois cômodos pra sete, oito pessoas, então não tem, não tem jeito mesmo, além da desinformação muito grande, apesar da mídia tá pegando pesado com o caso do coronavírus, com o caso dessa epidemia, dessa pandemia, né, as pessoas ainda não têm a dimensão, então aqui na favela você vê, aqui na periferia, vê gente saindo tranquilamente, em grupos, né, sem se preocupar, né, agora, isso é agravado pelo fato de que Olavo de Carvalho também, né, essa pessoa conspiratória, que tem esse fetiche por conspiração, arrumou conspiração até com a pandemia, ou seja, uma pandemia mundial, pra ele é uma conspiração, o que acontece aqui é que não se sabe porquê de conspiração, ele fala que é uma suposta epidemia, né, então o suposto professor, ele fala que não sabe se isso é uma pandemia mesmo, que tinha que analisar todos os órgãos do cadáver pra saber se morreu de coronavírus, ou seja, é mais uma conspiração, mas dessa vez numa coisa que pode causar imediatamente, ou seja, pessoas podem morrer por causa de mais uma conspiração do Olavo de Carvalho, então veja bem, aquilo que eu tava preocupado com os Beatles e o Doradorno é uma coisa cultural, é uma coisa que você vai mexer na cultura, vai colocar um debate inútil pra cultura, e aí é essa coisa que vai causar lá na frente, aqui, ele coloca uma conspiração na saúde, na saúde e na ciência, isso vai impactar imediatamente, porque a pandemia tá aí, né, esse mês vai ser terrível aqui pro Brasil, as previsões não são nada animadoras, então a gente precisa tomar muito, muito, mas muito cuidado com o que fala certos gurus de internet, não é? E nesse caso, ele tá sendo absolutamente irresponsável porque as pessoas vão ouvir e vão falar, claro, é, deve ser isso mesmo, né, então, de onde você tá tirando a informação de que não tem pandemia nenhuma? Por que que se pararia shows, campeonatos de futebol, campeonatos de esporte no geral, a Olimpíada aí pro ano que vem, você fazer um caos na economia pra controle de população, né, não é nem equivalente às coisas, então, assim, é muito complicado a gente ver esse tipo de coisa sendo levada a sério, e ainda bem que até agora, né, ninguém levou a sério essa declaração do Olavo de Carvalho, talvez só os fãs aí, os alunos fervorosos que tudo que ele disser é amém, aí beleza, esse pessoal aí não tem nem o que dizer, esse pessoal vai ficar, vai sempre dizer amém pro Olavo de Carvalho, mas a mídia em comum não chamou ninguém pra fazer um debate sobre isso, sobre se é ou não é, sobre se é conspiração do mundo, né, ainda bem, tem gente que só o único debate que existe é sobre como temos que reagir a isso, ou o plano de saúde, né, ou um plano de isolar as pessoas, e fazer com que a fase pior não seja tão pior assim, ou o plano econômico, né, que a economia vai entrar em colapso com certeza, né, já tá entrando, a gente já tá vendo isso aí, então é economia e saúde, né, esse papo é muito complexo, aí sim, estão botando pra discussão, isso aí é válido, o que não é válido é dizer que a doença é uma mentira, que alguém inventou e que não há comprovação de que existe coronavírus, e aí é complicadíssimo porque pessoas vão morrer com um tipo de pensamento desse se levarem a sério o que esse professor, suposto professor, tá falando, né, agora, pra gente finalizar aqui, na realidade, eu quero falar sobre o que eu pensei no canal Musicália, né, eu pensei aqui, trouxe a situação pra gente e pensei, poxa, o que que a gente pode fazer com relação a isso, primeiro dizer, fique em casa, né, não é conspiração, o mundo não pararia pra te convencer de alguma coisa, o mundo não pararia pra prejudicar governo nenhum, o mundo não pararia por nada assim, não pararia por coisa boba, né, então, o mundo tá parado, né, as pessoas estão em casa, não é só o Brasil, ou não é gente querendo acabar com a economia do Brasil, não é nenhum plano nesse sentido, não é, é uma coisa altamente séria e que a gente tem que levar a sério nesse momento, e aqui no Musicália, como a gente fala de música brasileira, né, eu vejo que não é um assunto que vai ter esse impacto imediato, como eu tenho falado, mas, a cada notícia falsa que a gente produz aqui no Musicália, ela é levada pra vocês como se fosse verdadeira mesmo, e é claro, aqui no Musicália a gente tenta, de todas as formas, fazer um vídeo com uma pesquisa muito boa, com uma pesquisa ampla, a gente tenta trazer pra vocês os fatos verdadeiros, agora, é óbvio que muitas vezes a gente acaba errando aqui, acolá, ou acaba norteando o vídeo pra um caminho que não seria por causa de uma notícia aqui que não é verdadeira, acaba infectando o resto do vídeo. A gente sempre tomou algumas precauções com relação a isso, ou, não precauções, mas, sempre tomou medidas pós, medida depois que o vídeo estava pronto, depois que o vídeo já estava no ar, que são, vocês já viram algumas, gente que corrige a gente nos comentários, então eu fixo o comentário, claro, se a pessoa é educada, se a pessoa fala, pô, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, então aqui está a verdade, aí eu ponho lá, a pessoa foi bacana, ajudou o canal e tudo, se a pessoa é mal educada, falando, você é burro, você não fez a pesquisa direito, eu não dou crédito não mesmo, porque aí é demais, mas eu coloco a notícia verdadeira lá, fixo o comentário, mas eu não dou crédito pra pessoa que foi mal educada, e é simples assim, se você é educado, você merece o nosso crédito, você merece estar lá com um comentário fixo, até porque ia ser tosco botar um comentário fixo xingando o canal, xingando tudo, e falando a verdade ali, não ia ser legal fixar esse comentário também. Quando tem mais de um, quando tem mais de um, de um, de um erro, aí a gente faz um segundo vídeo, fazendo ali as retratações daquele vídeo anterior, como foi o caso de Reconvexo, a gente fez ali o vídeo da música cantada pela Maria Bethânia, a composição do Caetano Veloso, e Reconvexo trazia muitas referências, então eu de uma certa forma falei das referências ali, mas faltou algumas, ou alguma foi meio erradinha, e aí eu vi aquilo ali, e falei, poxa, fiz o vídeo novamente, para fazer algumas correções, não é? Então tem esse vídeo do Reconvexo, tem um vídeo das correções do Reconvexo, e teve também o caso do funk carioca, com o vinho inteiro, que alguns dados, algumas datas, eu falei errado, porque eu também fiz um vídeo, em sequência, falando das datas certas, e ali algumas coisas que eu tinha falado errado, né? Então sempre há esse tipo de retratação aqui pelo canal musical, e agora vai ser muito mais constante, eu quero, eu não quero fazer parte de algo que dê notícia falsa para vocês, eu não quero fazer parte de algo que tem um feitice de estar certo, de saber coisas que ninguém sabe, não é? Também tem casos extremos aqui no canal, e aí foi raríssimos, mas já tirei vídeo do ar, porque uma, foi aquele caso, uma notícia, ou um fato, que depois eu vi, eu descobri que não era verdadeiro, levou, ou seja, deu base para o resto do vídeo, então eu falei, poxa, não vou deixar esse vídeo aqui no ar, então alguns vídeos aqui do canal, se você ver que algum vídeo saiu, é por causa disso, é por causa que havia alguma coisa lá, que era irreparável, e eu não vou deixar no ar, ainda os vídeos que tem alguma coisa errada, com relação a informação para vocês, eu estou aqui, vindo para dizer a vocês, que o canal Musicalia, não vai compactuar com qualquer espécie de notícia falsa, mesmo que a gente fale de música brasileira, não fale de ciência, ou não fale de uma coisa mais concreta, ou uma coisa que tenha, a verdade como eixo axial daquilo, mas, a gente tem, dá informação para vocês, então a gente quer trazer informação da melhor maneira possível, a gente não quer, de maneira nenhuma, ser o novo Olavo de Carvalho, ser novas pessoas, que vem trazendo notícias falsas, e o pior, depois que as pessoas percebem, que aquilo é meio bobo e tal, menos os fãs fervorosos lá, mantém, ele se mantém lá, e aquilo mesmo, ou seja, aquele pensamento, é o pensamento dele mesmo, não muda de maneira alguma, aqui no musicário, a gente não vai participar, de qualquer coisa, que tenha a ver, com notícias falsas, quero passar, o melhor, do, da informação, da música brasileira, para vocês, quero passar, o melhor possível, e eu conto, com a ajuda, de todos vocês, porque, quando a gente passa, informação errada, sempre tem alguém atento, para passar, a informação correta, e a gente fixar o comentário, sempre tem alguém, ou para, ou às vezes, nem para corrigir, mas, colocar alguma coisa, que, de uma certa forma, eu deixei passar, ou faltou, na minha análise, ou na minha história, então, muito importante, é muito importante, que vocês, saibam, que, vocês estão com a gente, e a gente está com vocês, vamos, trazer uma corrente, de notícias verdadeiras, né, vamos acabar, com essa coisa, de notícias falsas, com essa coisa, de conspiração, é, muito importante, no momento, em que, se estão discutindo, se a terra é plana, se não é, se música dos Beatles, for escrita por eles, se uma pandemia, é invenção de alguém, ou se é plano da China, vamos parar, de achar, qualquer coisa, nesse sentido, né, porque, senão, a gente vai começar, a discutir, qualquer bobagem, eu vou inventar, que a lua, é uma projeção, da Rússia, a Rússia, faz a projeção, da lua, e você nasceu, achando que a lua, existe, mas é só uma projeção, e daqui a pouco, isso vai estar nas rádios, vão estar discutindo, se a lua, é uma projeção, ou a lua, é uma coisa verdadeira, então, eu acho terrível, eu acho caótico, um momento, em que, em que se julga, muito a verdade, que se tenta revisar, a história, e a ciência, né, então, eu quero fazer um canal, a partir desse 2020, né, eu sempre quis fazer um canal, nesse sentido, mas em 2020, vamos pegar, mais pesado nisso, mas um canal, que passe notícias, verdadeiras, e que contribua, para a nossa história, que contribua, para o nosso saber, e que a gente, volte para os caminhos, para os trilhos, do conhecimento, verdadeiro, né, e deixe de lado, um pouco, essa conspiração, de achar que o mundo todo, está contra você, aí do outro lado, eu acho que era isso, que eu tinha a dizer, galera, eu peço mil perdoes, por um vídeo, que não tem a ver, com a música brasileira, mil perdoes, por um vídeo, que tem mais um aspecto, de desabafo, ou um aspecto, de, de, vídeos, às vezes, que as pessoas, podem falar, ah, para ganhar visualização, porque está falando, de Olavo de Carvalho, eu nunca, quero falar, de Olavo de Carvalho, quando esse assunto, teve a tona, eu não quis falar, e, e dessa vez, até lamento, de começar a temporada, com isso, mas, tinha que falar, alguma coisa, então, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, a gente vai falar, sobre música brasileira, a partir de agora, não vai ter mais vídeo, com esse teor, tá bom, por mais que venham, respostas, e pessoas bravas, pode xingar, pode fazer, façam o que quiserem, daqui, da parte do musicalha, acabou, a gente fala, de música brasileira, e a gente vai voltar, a falar de música, brasileira, não tem mais, o que dizer, com relação, a Theodor Adorno, a Beatles, ou qualquer outra, dessas coisas, tá bom, é isso aí amigos, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça, de se inscrever, no canal também, e eu espero, que vocês, também participem, do nosso grupo, e ouça, muito importante, ouça, a nossa rádio, tem muita música brasileira lá, e muita música brasileira boa, que às vezes você não conhece, porque é música nova, que tá de espécie, algum canto aí, e aí você vai descobrir, lá no canal Musicalha, tá bom, lá também, conforme passar a música, tem a foto do artista, tem o nome do artista, tem a letra da música, enfim, tudo completo lá, as informações, para que você, saiba, quem é quem, obrigado, a todos vocês, e até a próxima, dessa vez, falando de música, por favor, né, e aí, e aí, Obrigado.